Bem-vindo ao canal Padawan Player, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, o Lester mandou eu averiguar o cassino como vocês viram no ultimo vídeo, eu estou indo lá agora averiguar o cassino, vamos lá, estou aqui com o Dolly, fala aí Dolly E aí gente? E aí, estamos aqui na missão do Lester, o Lester é muito louco, ele baba, vamos lá, vamos até o cassino, vou aqui com o Dolly, Dolly vai de motorista aqui, eu vou de... Aí tem que colocar uma palavra aí, ah tá, é no cassino, é no cassino Diamond Draw? É, 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 mas marquei, vamos lá, vamos lá, quando eu chegar lá, eu volto aqui com o Vitor, chegamos e o Lester está aqui falando uma coisa, tira uma foto da entrada do seu, da entrada e manda pra ele, pera aí Pronto, aí é uma foto, enviar para o Lester, aí sim, show, ó, ele faz sozinho, Lester Ah tá, tem que clicar aqui, enviar Tá, agora ele mandou eu entrar no prédio, vamos entrar no prédio aqui, para a gente ver, ele perguntou o que chama mais atenção Vamos olhar o card que não quer nada, ver o que está acontecendo Tira uma foto de segurança, cadê o segurança, deixa eu ver o segurança Olha, ele tem o segurança ali, parece segurança, não sei se ele é segurança ou não, tá aqui de preto Não, não, acho que não é aqui, pera aí, cadê o segurança, pô, não tem nem o segurança aqui, pô Guarda, leitor de acesso e câmera, pera aí Ah, já sei onde tem o segurança, ali ó, ele não deixou ele entrar ali, o filho da mãe Acho que aqui tem ó Aqui tem vários seguranças aqui, pera aí Aqui ó Vamos tirar foto de segurança Pronto, foto de segurança Tirada Enviar para o Lester Agora ele quer mais o que, ele quer a câmera de segurança Um leitor Um leitor né Câmera de segurança Câmera de segurança Deve ser fácil Câmera de segurança Aqui ó Aqui ó Câmera de segurança tá aqui ó Vamos tirar foto minha aqui pra dar uma deschavada né Ah, dane-se, não deschavar nada, vamos tirar o dane-se Tirei a foto, câmera de segurança, pronto Tirei a foto Trilhar para o Lester Happy Face Agora E agora um leitor Digital Agora onde eu vou achar esse leitor digital Ali achei Aqui ó Acesso restrito, show, vamos aqui Leitor digital aqui ó Dá um zoom Dá um zoom Tá aí Lester, pra você meu velho Enviar para o Lester Enviar para o Lester Você já averigou o mínimo necessário dentro de você Mas ainda mais pro jogo, você pode tentar averiguar futuramente Não, eu vou sair do cassino que eu quero ver se já acabou lá o meu fliperã Já averiguei aqui o suficiente Tá bom Lester A gente vai dar uma olhada aí Eu volto aqui mais tarde Vamos sair aqui que eu quero ver o meu fliperã lá como é que tá O olhinho tá aí paradão Deixa aí leio Ah tá, agora você quer foto da sede lateral Dá pra tirar sim cara Sede lateral, sempre tenho noção da lateral Pera aí, vou tirar foto pra você aqui agora Os fundos, os fundos do cassino Vamos tirar foto aqui agora dos fundos do cassino Que louco, estou tentando bater no leitura digital aqui É, vamos dizer que é uma saída bem mal protegida Vamos dizer assim, diga-se de passagem Enviar para o Lester Ah, eu vou fazer assim, eu quero tentar voltar lá meu filho Eu não quero continuar averiguando não Eu quero voltar lá Eu quero voltar lá e ver meu fliperã Bom, estou voltando aqui para o QG do golpe Que é o fliperama Volte para o fliperama para continuar Agora sim, eu quero ver como ficou esse fliperama Estou tentando ver Estava no list da ultima vez, não sei agora Vamos ver, vamos descobrir Vai meu filho, mostra aí Ó Aí sim Agora sim Outra parada Ficou animal Caraca, ficou muito lindo Insetcoin retro arcade Show de bola Ficou lindão, olha aquele paninho lá que eu comprei Ficou irado Ficou irado É o He-Man com certeza Cavaleiro de Grayskull aqui Olha que maneiro os grafitões Ah, muito bom Pô, ficou show a parte de alimentação aqui Bebidas, bebidas, comidas Vamos ver o banheiro Estava um lixo Um lixão Vamos ver aqui Ficou limpo o lugar Todo bonitão O banheiro é pequeno Só cabe a pessoa de cada vez Ah, o banheiro ficou bonito também E aqui ficou o que Aqui é a sala de controle Ficou maneiro Eu gostei, me amarrei Se você também gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Gostou do fliperama? Ficou maneiro pra caraca, né? É isso aí Se inscreva no canal Me siga no twitter, facebook, redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo E eu fui